Música Há 25 anos, um projeto dos Correios torna o Natal de muitas crianças mais alegre. É o Papai Noel dos Correios. Crianças carentes de até 10 anos até a 5ª série escrevem cartinhas com pedidos de presentes de Natal. Interessados em ajudar, vão até os Correios e escolhem quem presentear. Ana Carla nos conta que o projeto está agora na fase final. Agora nós estamos na fase final já, que é, já recebemos, estamos recebendo os presentes, etiquetando, cada cartinha vai uma etiqueta com o endereço da criança, que é nós que temos esse acesso, né? E, posteriormente, devemos fazer a entrega nas escolas, pretendemos deixar ainda esta semana em todas as escolas e entidades e a distribuição da comunidade já está sendo feita com parceria com o Centro de Distribuição. Este ano foram recebidas 150 cartas da comunidade e 438 das escolas. Todas elas foram contempladas. E aí E aí E aí E aí